Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje nós vamos cortar e costurar o nosso macacão, que eu já fiz a aula da modelagem, se você ainda não assistiu, o link tá aqui embaixo. E pra um macacão eu vou usar essa viscose aqui, que é lá da Riviera Tecidos Finos. A Riviera é uma grande parceira aqui do canal, né? Vocês que acompanham já sabem disso. E essa viscose aqui é a viscose pesada Spam. É uma viscose bem grossa, gente, assim, ó, com uma qualidade incrível e tem elastano. Olha só! Então, ela tem elastano, ela veste muito bem e não é uma viscose fina. Inclusive, na parte de baixo do macacão eu não vou nem colocar fogo, só vou fazer o corpinho duplo. E aí, aqui, eu tenho 2,80m de viscose, isso pras minhas medidas, né? Que eu tenho 1,62m de altura e uso tamanho 40. E pro nosso macacão eu vou precisar também de um par de bojo, né? Um zíper no tamanho de 50cm, um zíper invisível, olha só. E também tenho aqui dois parzinhos de argola e dois parzinhos de reguladores de alça de sutiã, porque ele vai ser uma alcinha no rolotê e vai ser uma alcinha regulável pra facilitar. Então, agora o próximo passo é a gente cortar e costurar. Vou deixar aqui embaixo no link pra vocês o link que leva direto pro tecido e também os códigos, se é caso vocês quiserem comprar pra fazer um macacão lindo como esse também, tá bom? Então, vamos lá pra cortar o nosso macacão e costurar. Então, eu já posicionei aqui o meu molde e esse tecido, ele tem um grande detalhe, porque ele tem estampa que é virada pra um lado só, ou seja, tem estampa que tem pé, né? Que eu gosto de falar assim. Então, eu não posso sair simplesmente posicionando os moldes pra aproveitar melhor o tecido, eu tenho que posicionar desde que todas as estampas fiquem viradas pra um lado só. E aqui, outro detalhe importante é a questão do fio, ó. E aí, eu vou pegar aqui a linha de fio da minha calça, né? E vou posicionar a fita aqui, ó, e vou medir quanto tem aqui da linha do fio até a extremidade, e vou vir aqui abaixo da linha onde eu desloquei esse gancho, porque aqui a gente deslocou ele, ele deu uma giradinha aqui, né? Então, eu vou pegar como parâmetro aqui, ó, a linha do gancho, a antiga, né? E vou colocar a mesma medida que tá ali, e aí eu já sei que a minha calça vai tá no fio. Então, agora aqui é só ir colocando os pezinhos e começar o processo do corte. E aqui, pessoal, sempre transfiram todas as marcações, tá? Pense onde for pique, encontro de curvas, porque vocês têm uma noção muito melhor na hora de costurar. Outra marcação que eu gosto de fazer é essa aqui do gancho, ó. Onde vai o zíper, né? Pra eu saber exatamente aqui onde a costura vai passar, ó. Pra eu não ficar perdida também. Aí, aqui, pessoal, na hora de cortar o corpinho, eu já dobrei ele em quatro partes, né? Ó, eu dobrei no meio, dobrei mais uma vez, porque dá a largura aqui exatamente pra eu conseguir cortar, que daí eu já corto as quatro partes de uma vez só. Mas, se vocês não conseguirem, né? Porque a gente só consegue cortar assim quando a tesoura é um pouco mais firme, aí vocês podem cortar na sequência normal mesmo. E aqui, assim como na parte da calça, né? A gente tem que cuidar o fio. Aqui, o centro-frente tem dobra, né? Então, a gente não tem que se preocupar, é só posicionar ali na dobra. Mas, essa partezinha aqui, ó, a gente tem que tomar um cuidado, porque aqui, como ela tá sozinha, a gente tem que cuidar o fio também. Então, vou aqui posicionar. Ó, vou medir aqui, deu 20, até aqui a extremidade na dobra, né? E vou fazer o mesmo aqui, ó. Pra ver se tá no fio. Aí, aqui, pessoal, ó, o ápice do busto, eu vou marcar, bem marcadinho, porque aqui vai ser o lugar que eu vou posicionar o meu bojo. Então, prontinho, pessoal. Já cortei aqui, ó, que tá as partes da frente, aqui as partes das costas. E aqui, eu sempre gosto de identificar, que nem eu sempre falo pra vocês, ó, pra não se perder, né? Aqui, ó, cortei a alcinha. E a alcinha ali, de acordo com a medida que a gente tem no molde, deu 35 cm, mas eu sempre corto um pouco maior, porque ela vai ser um alcinho com regulador, né? Então, eu cortei aqui com 50, mas aí, depois, eu posso deixar ali o tamanho que eu quero. E aqui, também, eu cortei uma faixa, ó, pra amarrar na cintura depois, pra dar um charminha mais. Já aqui, ele só vai ter a costura aqui na cintura, né? Eu não vou fazer pala. Aqui, a parte dos bolsos, ó, já cortei junto também. E aqui, a parte da frente da calça e a parte das costas. Agora, o próximo passo é ir lá pra máquina pra gente costurar. Então, já estou aqui na máquina, eu vou começar aqui montando as alcinhas, e na sequência, a faixa que vai na cintura, e aí, eu vou partir aqui pro corpinho. Aqui, eu vou fechar com um cintinho, entrou aqui de margem, né? Porque é um rolotezinho pra alça. Aqui, se vocês preferirem, ó, pode vir e dar uma leve refiladinha, pra ele não ficar tão grossinho, né? Então, prontinho, ó, já fiz aqui os dois rolote e também a faixa. Agora, eu vou montar o corpinho. E aqui, eu vou reservar pra na hora que eu for passar, eu já passar tudo junto. Aí, já aproveito uma viagem só. Vou começar aqui pela parte da frente, ó. E aqui, eu já até organizei, né? Porque eu até separei aqui os menos estampados, ó, pra deixar pro lado do forro. Apesar de que aqui pegou bem as estampas, né? Mas eu separei pra deixar os menos estampados pra parte do forro e o mais estampado, que pegou mais a tulipa aqui, pra deixar pro lado de fora. Então, eu vou começar aqui a montar, sempre direito com direito. E em caso de tecido estampado, é bem fácil de distinguir os dois lados, né? Direito e avesso. Olha só. E o bom que quando a gente corta no tamanho certinho, ó, ele não enruga, não repuxa e não fica sobrando aqui, ó. Por isso que é muito importante a gente ir prestando sempre atenção na modelagem. E eu vou seguir aqui montando a outra parte. Na sequência, eu vou fazer a parte de fora, né? E também nas partes das costas. Prontinho, ó. Já montei aqui as duas partes da frente. Ó. Parte do forro. Aí, é que nem eu expliquei pra vocês. Ó, aqui tem menos estampa, então, eu vou deixar essa parte pro forro. Essa parte aqui, como tem mais estampa, eu vou deixar ela pro lado de fora. E aí, só pra vocês terem uma noção do quanto essa viscose é grossa, ó, que eu posso pôr aqui em cima da parte estampada e ela não aparece sombra, tá vendo? Ó, mesmo aqui estando no lado direito. Então, agora, eu vou reservar aqui a parte da frente e vou continuar aqui montando a parte das costas. Tá vendo? Como são muito iguais aqui as partezinhas, se não tiver identificado, a gente se perde muito facilmente. Então, por isso que é tão importante vocês anotarem. E aqui, na hora de passar, eu vou passar jogando as costuras aqui em direção ao centro costas, tá? Diferentemente aqui da parte da frente. Ó, aqui eu gosto sempre de passar jogando a costura da parte do bojo aqui em direção ao centro frente. Agora que eu já uni aqui as partes das costas, ó, eu vou já aproveitar e unir aqui com as laterais da parte da frente. Porque aí, quando passar, já passa tudo junto. Então, eu vou pegar aqui, ó, que eu peguei a parte que eu vou deixar pro forro, ó. E vou unir aqui com a lateral da parte das costas. E aqui, eu vou consumir um centímetro e meio de costura, porque eu deixei um pouquinho a mais na lateral. Na verdade, eu sempre gosto de deixar. Aqui vai dar esse desnívelzinho, ó, porque muito provavelmente, aqui na parte das costas, eu não cortei com aquela curvinha, tá vendo? Só, ó, lembra que eu consertei lá? E aqui vai faltar. Mas não tem problema, porque é coisa mínima, ó. Então, a gente consegue consertar na costura mesmo. Olha só. Então, vai ficar dessa forma aqui. Eu vou fazer a mesma coisa ali na parte principal, que é a que vai ficar pra fora. Pessoal, e aqui, ó, na parte da frente, uma marcação bem importante pra vocês fazerem é aqui a do ápice do busto, que é onde a gente vai encaixar o bolso. Então, eu já marquei aqui, porque tá marcado de caneta fantasminha. Porém, a hora que passar, ele vai apagar, né? Então, eu tenho que vir aqui e fazer um pique, porque senão eu vou perder essa marcação, ó. Então, eu sei que o meu bolso vai encaixar o centro bem aqui. E aqui, já adiantando pra vocês, ó, pra marcar o bolso, eu normalmente marco assim. Aqui é um bolso de cortininha e, normalmente, eu pego um tamanho a mais do que eu normalmente uso pro sutiã. Então, por exemplo, se eu uso 38, eu vou pegar um 40. Se eu uso 40, eu vou pegar um 42 e assim por diante. Eu prefiro, porque eu acho que dá um caimento mais bonito, assenta melhor o seio, não fica sobrando o seio fora do bojo. Então, eu gosto de colocar sempre um tamanho maior. Então, aqui eu dobrei, ó, e fiz uma marcação aqui no meio. E aí, aqui eu dobrei mais ou menos no meio, onde começou aqui a cortininha, ó. Aliás, a ponta aqui, né, do cortininha. E fiz uma marcação aqui, ó, só pra eu ter noção que aqui é exatamente o meio do meu bojo, que é onde exatamente vai ser colocado aqui, ó. Então, agora aqui, o próximo passo, eu vou já preparar o bolso da parte de baixo, né, da calça. E aí, na sequência, eu vou pro ferro e aí, eu já passo tudo junto. Então, já estou aqui com a parte da frente, ó, já vou aproveitar aqui e costurar o gancho. E aqui, eu vou fazer o acabamento com o overlock normal. E agora, eu vou vir aqui, ó, e preparar o meu bolso. Então, eu vou pegar aqui, ó, direito do bolso com o direito do tecido da calça. Costurar aqui, ó, e jogar pra dentro. E aí, aqui, eu fiz a marcação onde exatamente tem que ser a dobra do bolso. Vou jogar lá, vou dobrar e ele vai voltar aqui, ó. O fato de eu ter cortado ele na dobra, né, aqui, ó, evita uma costura ali no meio e já agiliza o processo, tá vendo? Fiz aqui a primeira costura, vou virar aqui, ó, e rebater com a costura de segurança aqui do lado do bolso. E aqui, como eu já tenho a marcação, ó, eu sei que esse é o limite, né? Então, eu vou jogar aqui, ó, com a costura sempre aqui pra dentro, né, onde eu fiz a costura de segurança. Vou vir aqui, vou pôr um alfinete só pra segurar. E aqui, vai voltar o bolso, ó. Tá vendo? Lembra que ele vai ficar bem fininho aqui, ó? E aqui tem um centímetro só de margem de costura, e eu fiz ele pra ele ficar com dois centímetros só aqui, ó. Pra ele ficar bem discreto e não ficar com aquela abertura largona, certo? Então, aqui eu posso vir até bater um pês-ponto aqui, ó, uma costurinha de segurança, na verdade, pra não ficar escapando na hora que eu for unir na cintura. Aqui embaixo, eu gosto de deixar pra ajeitar na lateral, depois que passa. Então, por enquanto, eu vou deixar ela fixa só aqui em cima. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, no outro bolso. E aqui, pessoal, no bolso, ó, antes de ir lá pro ferro, né, eu já vim aqui pra ser uma costura reta, ó. E aí, eu já vou overlocar aqui também, e vou overlocar aqui o gancho, o gancho frente, né, que é a hora que eu vim com a parte das costas, eu já venho aqui unindo as duas laterais, pra eu poder conferir ali no corpinho, ver se as costuras estão batendo, né, lateral com lateral, a parte das costas, ver se a pence tá batendo com o recorte do corpinho, né. E aí, aqui, eu vou reservar e vou fazer as pence já da parte das costas também. E aí, eu já volto aqui com todas as partes passadas, já pra gente conferir aqui a cintura. Aqui, pessoal, ó, já overloquei o fundo, né, já costurei também. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui na lateral, só pra prender o bolso, pra não acontecer de na hora que eu for costurar na parte das costas, esse bolso aqui não ficar, essa parte daqui de cima, né, não ficar andando pra lá e pra cá e deslocar aqui a boca do bolso. Então, eu vou passar uma costura aqui provisória, bem na beiradinha, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, agora, eu já vou vir aqui, ó, e vou unir com a lateral das costas. Depois que eu já uni aqui, ó, as laterais, ó, aqui eu tenho a parte da frente, né, e aqui eu tenho a parte das costas, que tá aberta ainda, porque a gente ainda vai colocar o zíper e tudo mais. Então, aqui, ó, é a hora que eu pego o corpinho, né, já montado aqui, de preferência a parte de fora, e venho aqui e vou conferir, ver se as costuras estão batendo, ó. Tá vendo, ó? Aqui é a costura da pence e aqui é a costura do recorte do corpinho. E aqui eu tenho a costura da lateral, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, segurar e ir encontrando aqui cada costura. Então, eu tô vendo aqui que a minha já tá bem certinha, né? Agora, eu já vou vir aqui e preparar as minhas alças. Depois que eu conferir ali o corpinho, né, na parte de baixo do macacão, eu já vou aqui preparar as minhas alças e já vou deixar aqui unida na parte que vai ser a parte de fora do meu macacão, né? Aquela parte mais estampada, ó, eu já mostrei pra vocês. Então, eu vou vir aqui já com o meu rolotê passadinho, ó, vou pegar a minha argolinha e vou cortar aqui em cada alça quatro centímetros, ó. E aí, só cuidar pra não cortar da mesma alcinha, né? Vou pegar aqui do outro lado, ó. Vou pegar as minhas argolinhas, passar aqui, ó. Depois que eu passei, eu vou aqui na parte das costas, no rumo aqui do recorte, ó. Porque eu sei que é exatamente no meio, né, que a gente subiu lá na modelagem. Vou colocar eles aqui, ó, exatamente no meinho e vou passar uma costura com ponto maior mesmo da máquina. Posso deixar aqui no ponto quatro ou cinco. E é só mesmo pra ela não ficar saindo aqui do lugar. Pode ser alfinete também, tá? Não precisa nem fazer retrocesso, tá, pessoal? É só mesmo uma costura pra manter ela no lugar aqui. Então, prontinho, ó. Já fixei aqui os dois, né? Na parte das costas, ó. E agora, eu vou vir aqui na parte da frente e vou fixar a minha alça aqui também. Vou posicionar aqui, ó, e passar uma costura até de uma altura de uns quatro centímetros aqui, só pra fixar mesmo a alcinha ali. Feito isso, agora eu vou reservar essa parte aqui e vou preparar a parte do bojo. Olha só, já até fixei aqui de um lado, só pra vocês entenderem, né, o que que eu fiz. Primeira coisa que vocês têm que reparar é o decote aqui do bojo, ó. Vocês vão ver que ele tem uma parte que é mais curvinha. No caso desse estilo de bojo aqui, essa parte aqui é mais curva, então, é a parte do decote. A parte mais reta é a parte que vai ficar pra cá. Então, aqui eu fiz a marcação pro lado de fora, mas depois eu acabei transferindo a mesma aqui pro lado de dentro, pra ficar mais fácil aqui, pra vocês visualizarem, pra posicionar. Normalmente, eu só marco aqui o meio, né, quando eu tô costurando o dia a dia, mas aqui eu preferi marcar pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. E aqui, sendo o meu forro, né, essa parte aqui é a parte que vai ficar no corpo, ó. E depois, a outra parte vai vir aqui, né, que é a parte de fora, aquela que a gente acabou de costurar as alças. Então, eu vou colocar aqui a parte côncavo do bojo virada pra mim. E vou vir com a parte do forro, vou colocar aqui em cima. E as marcações nesse momento aqui é muito importante, porque daí a gente não corre o risco de colocar um bojo mais alto, outro mais baixo, um mais pro centro, outro mais pra lateral. Então, as marcações são sempre muito importantes. E aqui a pontinha dele, ó, vai sempre em direção aqui ao rumo da alça. E aí, aqui a minha marcação principal, né, que eu devo ficar atenta, é a marcação aqui, ó, do meio. Lembra que a gente deu pique? E a marcação aqui do meio do bojo, ó. Então, eu achei essas duas, vou encontrar elas aqui, ó. Vou segurar o meu tecido aqui no lugar e vou pôr um alfinete. Olha lá, dou uma conferida, ó, só pra vocês visualizarem melhor o pique e aqui o meiozinho do bojo. Até virei ele ali pra ficar mais fácil. Então, eu venho aqui, ó, e coloco um alfinete prendendo o tecido no bojo. Ó, agora eu já posso deixar ele normal, do jeito que tava, né, e vim ajeitando aqui, ó. E sempre prestando atenção aqui na pontinha do bojo, ó, pra ele ficar sempre aqui em direção ao ápice, né, aqui onde vai as alças, ó. Aqui embaixo, ó, vocês vão ver que automaticamente quando ajeita aqui em cima, ele já vai meio que encontrar a marcação do bojo aqui com a costura do tecido, tá vendo? Então, aqui eu sei que é o meu limite, ó, eu só venho e dou uma ajeitada aqui e coloco outro alfinete. Aí, depois que eu alfinetei, vai ficar dessa forma, ó, e vocês percebam que vai ficar, vai formar o côncavo do bojo aqui bem certinho, ó, tá vendo? E agora, eu vou vir e vou fazer uma costura aqui no meio, uma costura fixando aqui em cima e outra aqui embaixo. E aqui eu venho na máquina, normalmente. E eu vou vir aqui, ó, e fazer pequenos retrocessos, não precisa ser aquele retrocesso infinito, deixa eu só diminuir o ponto da minha máquina, que tava maior. Olha só, aí faz bem na extremidadezinha da costura, que quase nem aparece. Aqui, o do meio, eu vou fazer um retrocesso bem menorzinho, só tipo dois, três pontinhos pra frente e pra trás, só mesmo por ele permanecer aqui no centro. E aqui, a hora que passar também, pessoal, esse fundinho aqui dá uma amenizada, tá? Ó, e aí vai ficar dessa forma aqui, fixei ele em cima, fixei aqui no meio e agora eu vou fixar aqui embaixo e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho, ó, depois que eu fixei aqui os bojos, ó, vai ficar dessa forma aqui e assim vai ficar do lado de cá. Tá? E aí, aqui eu venho, ó, direito com direito, jogando sempre as alcinhas aqui pra dentro, ó, que eu já costurei, né? Ó, uni aqui. E aí, vocês podem ir colocando alfinete pra facilitar, né? Ó, vou pôr um aqui no decote também. Depois que alfinetei, ó, é só vir e costurar aqui em volta tudo. Aqui, quando chegar onde tem as alcinhas, ó, eu vou vir parar aqui próximo à alcinha, vir fazer um pequeno retrocesso aqui em cima dela e descer de novo, tá? Pra ela ficar bem fixa ali e não correr o risco de ficar escapando. E aqui, eu vou consumir a margem de um centímetro, né? Que foi o que a gente deixou lá na hora do corte. E aqui na lateral, ó, ali embaixo, ela tá com a diferencinha, né? Eu acabei não acertando na tesoura, mas eu vou vir aqui e vou acertar ela na costura mesmo. Não tem problema, não. Olha só, aqui eu vou chegar no limite da alça, vou parar, vou virar aqui. E vou descer aqui novamente, ó. Pronto, ó, depois que eu passei a costura em toda a volta, passei aqui em cima, fiz os retrocessos, fui até aqui na lateral, ó. Eu vou vir aqui agora, dar um pique aqui, porque senão eu não viro esse decote, né? E não vou fazer piques aqui, tá, pessoal? Porque se eu faço pique aqui nesse decote verde, ele vai ficar embabadando. E o único lugar que eu vou fazer um piquezinho é aqui, ó, nos encontros das laterais. Só pra possibilitar que essa curvinha aqui vire. E agora, eu vou virar do lado de cá, ó. E aí, quando vocês forem puxar, vocês vão ter que tirar aqui a costura, né? Obviamente, da alça, porque senão a alcinha não vai sair ali. Então, prontinho, ó. Depois que eu desvirei, né? Já tirei ali as costurinhas das alças. Aqui vai ficar dessa forma. Eu vou vir aqui com a costura pro lado de dentro, na parte do forro, aqui, ó. E vou passar uma costura de segurança aqui em toda a volta. Vou vir aqui até onde eu consegui, né? Porque a máquina não vai deixar chegar tão perto aqui da alcinha. Aqui no decote, eu vou fazer a mesma coisa. Eu começar do máximo até o mais próximo aqui que eu consegui, até o máximo que eu consegui aqui do outro lado. Jogando essa costura aqui, ó, sempre pro lado do forro, tá? Então, prontinho, ó. Já passei aqui o corpinho. Olha só. Já tá pespontado, né? Eu já passei. E aí, que nem eu falei pra vocês, ó. Aqui já assentou totalmente a costura. Na sequência, eu já vou unir lá no corpinho da calça. E pra unir, aliás, né? Unir o corpinho na calça. E aí, aqui pra unir, ó, eu vou fazer um sanduíche dessa parte aqui no corpinho da calça aqui embaixo. Ó, então, eu vou pegar aqui o direito, né? Na parte da calça do macacão. Com o direito aqui, ó. O lado que vai ficar pra fora, né? E vou costurar aqui, ó. E como a minha calça, a parte de baixo, ela tá toda aberta, ela só tá unida pelas laterais. Eu vou conseguir ir costurando aqui, ó. Fazendo um sanduíche mesmo. E aqui, a vantagem de eu ter feito o corpinho, né? Nesse formato de acabamento, né? Ou seja, não é aquele acabamento que é unido aqui as laterais, ó. Embutindo. Vamos supor, se aqui essa lateral fosse fixa, eu não conseguiria fazer esse acabamento aqui na cintura. Porque eu preciso dela aberta inteira assim, ó. Então, aqui eu vou conseguir vir, ó. E colocar aqui. E claro, nessa etapa aqui, tem que alfinetar muito. Porque, né? Eu tenho que pegar todas as partes. E vou vir com a outra aqui, ó. Do outro lado. Eu vou deixar essa cintura desse macacão todo embutido aqui dentro do corpinho. E aí, eu só vou deixar o zíper, né? Aqui, óbvio. Porque daí não tem como embutir o zíper fazendo nesse acabamento aqui. Mas, ó. Só pra vocês entenderem. Eu vou unindo aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho a parte do corpinho. Aqui eu tenho o macacão. Aqui eu tenho o outro corpinho. Depois que eu costurei ali o sanduíche, pessoal. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho o corpinho, né? O bojo. Ó. E aí, ele embutiu todinha a parte da calça aqui. Infelizmente, acabou não gravando a parte que eu costurei. Mas, não tem segredo nenhum. É só seguir costurando. Cuidando pra cada costura se encontrar ali, né? No caso aqui, ó. O recorte. A costura do recorte com a pence. A costura de lateral com lateral. E aí, fica dessa forma aqui. E do lado de fora, né? Fica assim, ó. Bem certinho. Costura batendo com a costura. O que é bem importante. E agora, é só seguir aqui pra finalização do zíper. Então, prontinho, pessoal. Ó, aqui eu já preguei o zíper. Tá vendo? Aqui vai ficar no overlock mesmo. Vou virar aqui do outro lado pra vocês verem. Olha só. E agora, aqui por dentro, ó. Vou finalizar. E uma coisa que tem que prestar bastante atenção é aqui na costura, ó. Do jeito que o zíper finalizou aqui em cima da marcação. A próxima costura aqui de fechar o gancho. Tem que pegar o mesmo rumo. Pra não fazer aquele papinho aqui no final do zíper. Então, eu vou trocar aqui o meu calcador. Agora, eu vou pegar esse com o ladinho aqui direito, né? Porque daí ele aproxima bem, fica bem próximo, né? Do zíper. E garante um acabamento bem fechadinho ali. Então, eu vou trocar aqui. Sempre ajeitando com bastante delicadeza, pessoal. Especialmente em tecidos que tenham elastano, né? Tem que ir cuidando. Porque senão ele estiga com muita facilidade. E acaba formando o papo onde não deveria. Olha só. Aí, aqui eu posso descer. Costurei ali. Agora, eu vou virar do lado direito. E vou ver como é que ficou essa finalização. Se não ficou certinha, tem que desmanchar e fazer de novo. Não tem outra saída. Ó. Finalizou aqui. E aqui eu comecei a costura do gancho. Então, não formou nenhum papo aqui, ó. Não ficou enrugado. Agora, é só finalizar aqui. Vou virar aqui do outro lado. E vou unir aqui as minhas entrepernas, né? Ó. Gancho traseiro com gancho dianteiro. Pra na sequência, eu fazer a barra. E vim aqui em cima só finalizar a alcinha e o zíper. Agora, aqui na parte do zíper, ó. Eu vou dobrar ele aqui e vira e passar uma costura aqui no sentido vertical. Só mesmo pra prender ele ali. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E ele vai ficar assim, ó. Depois que fizer o acabamento. E do lado de cá, dessa forma aqui. Então, finalizei aqui. Agora, vamos aqui finalizar a alcinha. Então, eu venho aqui, ó. Com a minha alcinha do lado direito. Aqui pro lado de cima. E vou passar o regulador. Dessa forma aqui, ó. Subi. E vou descer aqui. Na outra voltinha. E aqui vai ficar dessa forma. Esse é o lado direito. Esse é o lado avesso, né? O lado que vai ficar pro lado de dentro. Com ele já posicionado aqui. Eu venho na minha argolinha. E introduzo aqui, ó. Vou puxar ele um pouquinho mais pra cima. Introduzi ele na argolinha. Eu vou virar ele do lado de cá. E agora, eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Eu vou entrar com ele. Subir com ele aqui. E sair aqui do outro lado. Pra essa pontinha ficar arrematada aqui pro lado de dentro. E aqui, vocês vão ter que usar o auxílio de alguma coisa pontinha aguda. Pra facilitar aqui, ó. A passagem dessa outra pontinha. Porque agora já tem um tecido ali, né? Olha só. Então, vai ficar um pouquinho mais difícil de pôr. Mas não é nada impossível, não. Ó, já foi a primeira voltinha. E aqui dá de puxar bem, ó. Pra soltar ali, né? Deixar a folga. E vou descer com ele aqui, ó. Vocês vão perceber que essa ponta aqui vai ficar embutida pro lado de dentro, tá vendo? Então, aqui, ó. Eu posso vir e puxar. E aqui eu decido o tamanho que eu vou deixar ela pra poder cortar. Antes de cortar e costurar, né? Eu vou por outro lado. E agora, nessa etapa aqui, eu vou provar, né? E eu vou ver quanto de alça eu vou deixar. Ou quanto eu vou tirar. Porque provavelmente ela tá bem comprida em mim. E eu não quero que essa parte aqui de regular fique tão grande. Tipo, quase ultrapassando ali o ombro, sabe? Então, eu vou medir. Vou vestir ali pra eu ver. E na sequência, eu já vou vir e finalizar aqui. E pra finalizar, ó. É só vir e passar a costura aqui. Uns retrocessos num ponto bem pequenininho. E a alcinha vai estar finalizada. E na realidade aqui, né? O macacão inteiro já tá pronto. Eu vou só overlockar aqui dentro, ó. A costura do entre pernas e fazer a barra. E agora, a hora que eu provar pra ver a alça, eu já também aproveito e já marco a altura da minha barra. E o meu macacão vai estar praticamente pronto. E o meu macacão vai estar finalizada. E o meu macacão vai estar finalizada. E o meu macacão vai estar finalizada.